A estação do metrô ficava poucos quilômetros dali. Andava em meio àqueles castelos tristes, pintados por alguém anônimo que expressara a sua arte. Por meio de traços distorcidos, me identificava. Poderia ser eu, poderia ser nós. Peguei o metrô às 5h15, lotado como sempre. Ao entrar, logo me deparo com um cheiro insuportável. Vômito de corambar escorrendo pelo chão daquele contêiner fédido. Uma hora e meia naquele casulo. É aí que você percebe que sua vida não é vida. O vômito está ali para te lembrar que assim como é o desejo de alguém que fora colocado para fora daquilo que não suporta, assim sou. Estou jogado nesse espaço-tempo, sem importância, sem relevância, sem valor. Não quero ser dramático, mas é isso que sinto vivo.